Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa aula. Eu sou o professor Dênis Nogueira e hoje, na nossa aula, a gente vai falar um pouco mais sobre a história da geografia. Na verdade, a história do pensamento geográfico. Por que tem essa diferença? Como a gente vai ver, a geografia é uma ciência, mas o pensamento geográfico antecede a essa ciência. Bom, essa aula é uma aula específica para quem está se preparando para enfrentar o concurso na área de geografia, assim como eu fiz algumas vezes. Então, o que acontece? A gente sempre vê questões relacionadas à história do pensamento geográfico, certo? Onde a história do pensamento geográfico e os conceitos básicos é questão-chave das provas, certo? Bom, dito isso, é importante que a gente vá um pouquinho mais adentrar a história da geografia, certo? Vamos lá, né, para a nossa apresentação. Só lembrando, pessoal, que essa aula não é uma aula para formação na área de geografia. Ou seja, se você procura uma aula mais voltada para a história do pensamento geográfico, que é uma das matérias obrigatórias em todos os cursos de geografia do Brasil, tá? Eu aconselho a você a procurar mais materiais, a assistir vídeos de formação específica, tá? Porque nesta aula a gente vai fazer o quê? Já vamos captar, né, todo o endosso, né, que aborda a história do pensamento geográfico e trazer aqui, certo? A ideia dessa aula não é formar para isso, mas é relembrar para você que já é formado na área, tá bom? É importante dizer isso, por quê? Porque muita gente pode acabar confundindo assim, ah, vamos lá ver o vídeo do professor Denis, que está falando sobre a história do pensamento geográfico, tem um resumão bacana, né, então a gente vai sair bem na prova aqui de história do pensamento geográfico, né, aqui na faculdade. Bom, não é o aconselhado, por quê? Porque aqui a gente vai passar muito ligeiramente, né, muito apressadamente sobre os temas, porque a ideia realmente é pegar o público, né, que já é formado na área. Beleza? Então, vamos embora. Ó, pessoal, a história do pensamento, né, a história da geografia ao longo do percurso, certo? De sua evolução até chegar a se tornar uma ciência. Bom, a gente teve aí uma diversidade muito grande nas abordagens da geografia, tá? Isso, desde o início, né, ela teve uma amplitude muito grande, tá? Isso levou a uma série de definições e conceitos, né, tentando classificar a geografia, tá? Passando aí desde o estudo da superfície terrestre, tá? Lá, desde a antiguidade até, né, mais recente, o estudo da paisagem, né, ou mesmo o estudo da individualidade do lugar, né, ou o estudo do espaço. Até chegar nesse aqui, o estudo do espaço, foi um grande processo, né, até a gente ter o centrado, o que é o objetivo da geografia. Para que ela serve, na verdade? Para que ela estuda? O que ela se debruça? No que ela se concentra? Como a gente vai ver, nem sempre foi assim, certo? Isso nem sempre foi uma preocupação, isso é uma preocupação da modernidade, primeiro, classificar uma ciência, segundo, o objeto de estudo daquela ciência. Isso é um objeto, isso é uma preocupação moderna, tá? Na antiguidade, eles não tinham essa preocupação, tanto que a geografia não era uma ciência, mas sim, né, uma área de pensamento, que era junta, por exemplo, para alguns gregos, né, ou alguns romanos antigos, ela era muito vinculada com a matemática, para alguns, né, principalmente a Ptolomeu, como a gente vai ver, né, ou mesmo para as ideias, né, de constelações, etc, certo? Então, não era uma ciência em si, tá bom? Mas, vamos lá. A gente pode perceber que, na definição da geografia, existe uma certa dualidade, entre grande parte delas, é muito simplista, e outra parte, tem uma abrangência muito grande, ou seja, algumas são muito simples, e algumas são muito vagas, tá? Essas definições. Então, aí, ó, por exemplo, dizer, né, que a geografia é o estudo da superfície da Terra, é muito vago. Por quê? Porque existem outras ciências que poderiam ser enquadradas aí, né? Então, é muito vago, tá? E outra, dizer que o estudo da paisagem é muito simples. A gente tá além da paisagem, a gente sabe, né, a gente quer dar a área, a gente sabe que tá muito além, né, da mera aparência, né, porque a paisagem, ela está, para o geógrafo, como o momento da aparência. É preciso ir além da aparência, se a gente quiser descortinar, né, aquilo que há por trás daqueles fenômenos, daquela própria paisagem. Isso quer dizer o quê? Os processos formadores e constituidores daquela paisagem, por exemplo, né, o movimento histórico e o próprio movimento, né, da sua formação, né? Então, tem que ser além disso. Então, a gente ficou muito nessa dualidade entre simplificação e abrangência nas definições, tá? Isso gerou uma série de debates acerca do conceito do que é espaço para a geografia. Como eu falei, levou um tempo até chegar, né, nessa ideia de que a geografia é o estudo do espaço, certo? E até isso é muito vago, é muito amplo. Por quê? Porque de que espaço estamos falando? É o espaço sideral? É o espaço chamado espaço geográfico? É o espaço social? É o espaço da matemática? Que espaço nós estamos falando? Então, até isso é muito vago. Mas, chegando nisso, foi preciso realmente se debruçar sobre de que espaço nós estamos falando. Então, o conceito de espaço se torna um conceito-chave para a geografia, tá bom? A definição atual mais aceita que nós temos é essa daqui, de que é o estudo das relações entre o homem e o meio, tá? E aí, levam uma série de relações entre a natureza e a sociedade, né? Aqui, os elementos naturais e os elementos humanos, né? Gerando uma série de conexões e interconexões, tá? Cada vez mais complexas entre essa relação homem e meio, tá? Mas, no CERN, a definição mais próxima do que a gente tem hoje, do que a geografia faz, né? O que ela estuda é essa relação entre nós, seres humanos, e a natureza, tá? Seja ela um pouco mais com elementos predominantemente naturais, ou seja ela já transformada pela própria ação humana, tá? Beleza? Então, aqui, sobre as raízes da pré-história e antiguidade. Bom, agora, a gente viu um pouquinho dessa apresentação sobre a definição, ou as definições, tá? Então, agora, vamos voltar um pouquinho no tempo, pra gente poder entender como é que a gente chegou até aqui, tá? Então, ó, a geografia, como eu falei, ela é uma ciência do século XIX, ela é moderna. Agora, o pensamento geográfico, né? A capacidade de ter conhecimentos geográficos, ela data desde a antiguidade, tá? Então, a gente tem aí, né, o desenvolvimento do conhecimento geográfico, né, desde a pré-história, quando o homem precisava usar de alguns artifícios pra se deslocar. As estrelas, por exemplo, serviram, né, de orientação, tá? O Cruzeiro do Sul, né, ouça polar. As constelações, tá? Como o próprio Cruzeiro do Sul, tá? Então, são partes centrais pra gente poder entender o deslocamento, tá? Fora isso, o homem também usava o dia e a noite, o nascente, o poente do sol, tá? Pra poder, né, se locomover. Isso deixa pra história. Bom, na antiguidade ainda, né, era usado esses próprios ciclos da natureza aí pra poder ter o controle, tá? Como eu falei, o próprio dia e a noite, mas também as estações do ano, certo? Bom, o avanço na Antiguidade Clássica, agora a gente chega, né, numa espécie de concentração de conhecimentos geográficos, certo? Por quê? Porque a Antiguidade Clássica data principalmente da Grécia e da Roma, aonde uma série de preocupações surgem nesse período, tá? As teorias sobre o planeta e o espaço sideral na Grécia e na Roma se tornaram centrais, principalmente porque se tratam de sociedades que eram escravocratas. Aonde os escravos trabalhavam, tá? E isso liberava os cidadãos pra pensar. Uma vez que eles tinham essa capacidade, né, de tempo livre, eles poderiam se debruçar muito mais, né, sobre o ato do pensar. Daí a Grécia, né, não por outra, floresceu uma gama de pensamento que até hoje é super importante, tá? Sobre várias áreas. A questão aqui, né, mais pra geografia, é o surgimento da teoria geocêntrica de Ptolomeu, tá? Eu vou já voltar nessa questão aqui de Ptolomeu. Mas geocêntrica a gente já consegue perceber aqui, né, geoterra e cêntrica de centro. Ptolomeu acreditava que a Terra era o centro do Universo, né? Ou da constelação ou do cosmos, como eles, né, tinham naquele período, tá? Então, com esse florescimento durante todo esse processo da Antiguidade, né, com filósofos como Ptolomeu, Estrabão, Heródoto e por aí vai, tá? Isso, tô falando só os voltados para a geografia. Claro que existiram muitos outros, né, importantíssimos como Aristóteles, né, ou mesmo as ideias sobre Sócrates, tá? E por aí vai. Mas focando naqueles que tiveram mais contribuições para a geografia, né, a gente vai falar um pouquinho deles mais à frente. Durante o período da Idade Média, a gente teve um processo inteiro de estagnação, tá? Então, a Idade Média, ó, ela ficou praticamente estagnada. Isso por quê? Porque a Igreja, que dominava grande parte do pensamento da Idade Média, ela meio que proibiu esses conhecimentos vindos, né, da Antiguidade. Porque isso, algumas ideias eram muito perigosas para aquele tempo, né? Então, a própria ideia de democracia, a república, etc. Isso ia bater de frente com toda a sociedade medieva, tá? Então, o que a gente teve, né? É um período de estagnação, onde a gente pouco avançou nos conhecimentos geográficos, um conhecimento como um todo, tá? Para não ser injusto, a gente até teve algumas produções, né, feitas como, por exemplo, São Tomás de Aquino, que tem texto sobre uma espécie de biogeografia, onde ele começa a esboçar as zonas climáticas da Terra. É óbvio que para esse período, tá? Ainda era um conhecimento muito limitado. Então, ele acreditava que acima existia uma zona polar, no meio aonde ele vivia, né, Europa, tá? A parte terrena, tá? Adequada para se habitar. E, mais abaixo, né, o inferno, né? Percebam que é a analogia, né, entre céu, terra e inferno, né? E ele acreditava que é a parte mais quente. Agora, percebam a analogia com a Terra. A parte mais fria, né? A parte apta a habitar e a parte mais quente, a zona do Equador. E ele ainda disse mais, disse que existia uma área exatamente espelhada pelo outro lado. Então, percebam que ele praticamente apresentou as definições das zonas climáticas do globo. Sem mesmo ter noção, ou tendo noção, ninguém nunca vai saber, né? Mas sem mesmo ter noção de toda a amplitude da Terra, tá? Isso para não ser injusto. Mas pouquíssimo foi produzido durante o período da Idade Média. Já no período do Renascimento, na Idade Moderna, como eu falei, né? O reflorescimento das ideias, a gente teve todo um processo aí aonde houve um resgate do conhecimento produzido durante a Antiguidade. E aí, isso possibilitou a criação de novos conhecimentos. Principalmente os que serviram para as grandes navegações. E aí, diga-se de passagem, que a cartografia foi fundamental para esse processo. O ato de você mapear, né? Tornar o globo em plano, papel, né? Então, você quer que o ser humano fez, né? Um planisfério, tá? E aí, né? Obviamente, vale lembrar aí de grandes cartógrafos do período, né? Que criaram aí como Mercato, ou mesmo Peters, né? Então, esses caras foram criando mapas, né? Criando projeções, né? Então, antes deles, outros mesmos fizeram mapas. E era super importante nesse período de navegação. Até porque os europeus estavam conhecendo o que, para eles, eram novas áreas. Então, era importante mapear, né? Saber quais eram as áreas da Terra. Então, isso era super importante naquele momento. Bom, dito isso, a gente teve um reflorescimento aí do conhecimento, né? E, principalmente, no nosso caso, da geografia. Beleza? E aí, né? Continuando, ainda antes da sistematização, tá? Houveram uma série de resgates aí desses autores clássicos, como Ptolomeu, que a gente viu, né? Falei um pouquinho sobre a ideia da Terra ser o centro do cosmos, tá? E também o Estrabão, que aparece aqui embaixo, tá? O Estrabão, que é considerado o pai da geografia, não por ter criado o termo, nem as ideias específicas, mas sim pelo arcabouço de sua contribuição, tá? Estrabão deixou uma série de contribuições aí para o pensamento geográfico, principalmente os ligados, né? A própria Terra, né? As distâncias, as longitudes e latitudes, tá bom? Então, ele deixou uma grande herança, tá bom? E aí, a gente teve uma inserção de conhecimento geográfico na história humana, tá bom? Agora, vindo para a sistematização da geografia. Isso quer dizer o quê? O processo de cientificação. O que é que isso quer dizer? A geografia se tornando uma ciência, tá? Como eu falei para vocês, isso data do século XIX, tá? A gente tem as origens aí da sistematização no século XIX, tá? Onde houve uma série de impactos do pensamento positivista, tá? Que ajudou no desenvolvimento das ciências naturais como um todo. O pensamento positivista, ou método positivista, é aquele que é quantificado, né? Que é numerado, que é medido, que é provado muito vindo das ciências mais duras, né? Matemática, física, química, tá? Então, o positivismo, ele deixou um legado muito grande, né? Para essa ideia de criação das ciências. E eu não falo só da geografia, eu falo de várias ciências. O método positivista, enquanto método, porque toda ciência tem método, tá? Então, ele foi um dos primeiros, no que a gente pode chamar de geografia, foi o primeiro método utilizado para dar um corpo para essa ciência, tá bom? E aí, né, essa sistematização da geografia enquanto ciência, né? Como eu falei, né, teve uma influência muito grande do positivismo e trouxe uma caracterização de ciência de síntese, principalmente pelo filósofo Immanuel Kant. O Kant é um filósofo, bacharel em direito, um grande nome do pensamento da humanidade. O Kant, ele deixou um legado muito grande no que a gente pode conhecer como pensamento humano. O que isso quer dizer? O Kant, ele era um pensador, né, do Renascimento, pegou ali toda essa prática do positivismo, das ciências duras e precisava catalogar. Quando ele se deparou com esses estudos sobre a Terra, né, ele caracterizou a geografia como uma ciência de síntese. Por quê? Porque ela dialogava com várias outras áreas do conhecimento e fazia uma espécie de reunião para dali tirar os seus estudos, tá? Então, essa foi a primeira, né, digamos assim, quanto ciência, uma das primeiras ideias sobre a geografia, tá? A ideia de ciência de síntese, certo? E aí, os fundadores da geografia, né, os chamados fundadores, né, a gente vai ter aqui, ó, o Alexandre von Humboldt e o Ritter, tá? O Humboldt e o Ritter, que a gente até falou um pouquinho na aula anterior, tá? O Humboldt com a ideia, né, da abordagem holística, né, muito mais ampla, tá? E o Carl Ritter com a ideia da regionalização metodológica, trabalhar com áreas, tá? Principalmente com as diferenciações entre elas, tá? Então, isso gerou, né, ambos, aqui o Humboldt e aqui o Ritter, tá? Eles geraram a dualidade entre geografia física e geografia humana que nós, geógrafos, conhecemos muito bem até hoje, tá? Existem áreas que tentam, né, superar essa dualidade, tá? Mas ainda é muito difícil, tá? Muito difícil mesmo, a gente percebe que várias pós-graduações em geografia são fundamentadas ou em geografia física ou outras em geografia humana, é claro que alguns trabalhos realmente transcendem essa limitação, mas até hoje é muito perceptível essa dualidade, tá bom? E o contexto da geografia alemã? Aqui a gente tem, né, o Hatzel, parece aqui em cima, né? Aqui, ó, o Friedrich Hatzel, tá? Que foi o maior expoente da geografia alemã. Mas calma aí, né? Depois da produção de Humboldt e Ritter, né, a gente teve um certo declínio do conhecimento geográfico, tá? E aí a Alemanha retomou esses conhecimentos geográficos. Por quê? Porque o período era muito favorável. A Alemanha, ela estava no processo de unificação. Isso quer dizer o quê? Só no século XIX. Percebam aqui, ó, que no século XIX já existiam muitos outros países europeus. Portugal, Espanha, Inglaterra já eram países consolidados. França, tá? Mas a Alemanha ainda não. Então ela chegou muito tarde nesse processo de consolidação enquanto Estado-nação. Isso quer dizer o quê? Que quando ela chegou, grande parte da história já tinha sido, né, já tinha caminhado, tá? Isso quer dizer que esses países que eu citei agora, Inglaterra, França, Espanha e Portugal, já tinham se debruçado no mar, nas grandes navegações e conquistado grande parte dos novos continentes. Já tinham conquistado as novos terras, já tinham feito o processo de colonização. Quando a Alemanha se forma enquanto país, o que é que tinha para ela? Olhou para um lado, olhou para o outro. O que é que tem para mim? Como é que eu posso expandir o meu território? Então eles começaram a pensar o seguinte, território é poder. Ter terras é poder. Então como é que eu vou fazer isso se os meus vizinhos todos já se formaram muito antes de mim e já tomaram grande parte dos continentes? Então eu preciso de um pensamento que aborde esses conceitos de território, de espaço e fronteira, para mim poder expandir. A Alemanha não foi buscar novas áreas em outros lugares, mas sim expandir o seu próprio território com relação aos seus vizinhos. É óbvio que isso gerou conflitos e precisava estar justificado. E é aí que entra a geografia alemã. A geografia alemã ficou muito associada à ideia do poder político e estratégico do Estado. Por quê? Porque era preciso a expansão do território alemão, recém-consolidado, precisava desses conhecimentos. E aí é que surge a figura do Hatzel, do seu determinismo geográfico. O Hatzel era um naturalista, mas que introduziu política e economia em grande parte dos seus estudos. A ideia de antropogeografia era o nome do livro do Hatzel. E aí um contexto do expansionismo alemão, como eu falei, e as suas justificativas. A teoria do espaço vital. Essa teoria aqui do espaço vital foi a teoria do Hatzel e dizendo que o espaço era vital para o desenvolvimento das nações. Bom, se o espaço é vital, então é preciso que eu possa expandir. E apenas quem pode expandir? Uma nação forte. E é aí que entra uma teoria baseada no darwinismo social. O mais forte prevalece. Lembra lá do Darwin na biologia, né? A ideia do darwinismo, da evolução das espécies, né? Onde o mais forte vai superando as espécies. Bom, o darwinismo social acreditava em algo relacionado a essa evolução, mas para a sociedade. Então, o Hatzel capta grande parte dessas ideias de Hatzel, de Darwin. Até porque o Darwin era um grande expoente para ciências naquele período. A biologia enquanto ciência se formando também. E o Darwin como grande expoente, né? Aquele cara que chamava muita atenção, né? Porque era o cara que trouxe uma ciência que explicava a origem das espécies e tal. Então, tinha um peso muito grande para o pensamento naquele período, né? Então, o Hatzel não foi um dos que ficou de fora, né? Ele leu e trouxe isso para a geografia, tá? Beleza, pessoal? Então, a gente teve aí todo esse processo, principalmente com a formulação das ideias da geografia alemã com o Hatzel. E aí as críticas a esse determinismo alemão encaram a emergência de um novo pensamento geográfico, que não seja limitado a essas questões de guerras, tá? E o enfoque na influência mútua entre o homem e o meio. Isso por quê? Porque o próprio nome da determinismo acreditava que o meio determinava o homem. Então, os alemães acreditavam fortes porque toda a natureza ao seu entorno os tornaram fortes. O povo é digno de expandir os seus territórios. Percebam que essa mesma ideia de darwinismo social floresceu de novo na Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial e encampou as ideias do Partido Nazista. Então, a gente teve dessa maneira essa formulação da geografia alemã. Já a geografia francesa, a escola de geografia francesa, teve no seu maior expoente o Vidal de la Blache. Paul Vidal de la Blache foi esse cara que está aqui. E ele trouxe a ideia do possibilismo. Já a geografia francesa surge praticamente no embate à geografia alemã. Como a França e a Alemanha são países vizinhos e a ideia do expansionismo alemão estava entrando nos territórios franceses, era preciso dar uma resposta. E aí surge a figura do La Blache, trazendo toda essa geografia, essa ciência, como bandeira para legitimar as ações do Estado francês. Então, ele cria a ideia de gênero de vida e a visão etnocêntrica. Etnocêntrica é onde os povos europeus, principalmente os franceses, eram superiores a outros. Ou seja, o possibilismo era a ideia de que o homem não era determinado pelo meio, mas sim que ele poderia ser transformado e transformar. É claro que é a partir de uma ideia de civilização, por isso etnocêntrica. E a ideia do gênero de vida é muito ligada a essa ideia. Serviu muito para a colonização francesa que a França fazia sobre a África, os países da África. Porque dizia que estavam levando à civilização. Então, era a justificativa perfeita para a colonização. É importante também dizer que o gênero de vida ficou muito atrelado a uma ideia de localização, de paisagem ou mesmo de geografia na França. E trouxe essa ênfase na transformação da natureza pela sociedade e no contato entre os povos para o desenvolvimento. Para o desenvolvimento. Que desenvolvimento? O europeu. Certo? Beleza? Temos aqui um outro geógrafo francês, Elis de Recli, que traz um pouco mais de diferença com relação ao seu antecessor. O Recli foi aluno do Labrache, mas traz uma relação entre homem e natureza um pouco mais avançada, eu diria assim. O Recli dá a ideia de que o homem é natureza, mas é consciente de si mesmo. Então, por isso, as suas ações podem ser pensadas, podem ser, se exige uma compreensão muito maior para poder agir sobre a natureza. Vale dizer também que o Recli era um anarquista e naquela época eram grandes pensadores. Até hoje, a gente tem muitos expoentes aí no pensamento humano que vêm do anarquismo. Mas dialogavam muito com os comunistas, com os socialistas, com os liberais naquele período. Era um período de efervescência do pensamento político. Então, eles tinham um diálogo muito amplo. Então, por isso, o Recli foi muito atuante, teve uma participação muito forte na Comuna de Paris. Foi aquele período que data de uma espécie de revolta, onde os trabalhadores tomaram o poder por alguns dias na França, os operários, e aí passaram a retirar o Estado dessa figura central e eles mesmos tomarem as decisões nas suas próprias comunas. Fundamental, uma experiência fundamental para toda a humanidade. Bom, vamos avançando aqui. Os princípios do método geográfico. Bom, o que é isso, professor? A gente vai ter, na geografia, alguns princípios que encarnam esses métodos. A geografia, nesse surgimento enquanto ciência, principalmente por ser uma ciência positivista no seu nascimento, ela tem alguns princípios. Por exemplo, o princípio da extensão. O princípio da extensão, ele está muito ligado à localização, às quantificações, à mensuração, digamos assim. Então, ele permite a interdisciplinaridade com toda a geodésia e a cartografia, porque é quantificável. O princípio da extensão, certo? Agora, o princípio da analogia. O princípio da analogia, ele serve para comparar as áreas, certo? Então, ele capta vários estudos e serve para a geografia, porque ele vai comparando as áreas, vendo aí as semelhanças e as diferenças. Analogia. Já a conexidade, ele serve muito para pegar os fatos geográficos que ocorreram e fazer conexões entre eles, para daí tirar parâmetros entre os fatos geográficos, beleza? A causalidade. A causalidade, ela é um princípio que está relacionado aos efeitos de causa e consequência, para daí ver como é que os fatos geográficos ocorrem. Se um fato ocorreu, ele gera uma consequência. Quais são essas consequências para poder fazer uma série de hierarquias entre eles? Por exemplo, esse fato foi mais importante para a geração desse relevo. A consequência é o próprio surgimento dessa montanha, certo? Então, foi fundamental para esses estudos nesse período. E o princípio da atividade, que diz aonde os fatos geográficos estão constantemente em movimento. Eles estão se alterando, mudando com o decorrer do tempo. Então, a gente pode analisar o passado, através desse princípio da atividade, pensando em ter alguns prognósticos para o futuro, principalmente ligado às ciências naturais. É por isso que daí surgiu a ideia de previsão do tempo, por exemplo. É uma ideia de que você começa a olhar o processo de como aquele fenômeno acontece, na atividade, então você começa a ver padrões. E é possível pensá-los mais para frente. Beleza? Esses são os princípios do método geográfico. São fundamentos metodológicos para a compreensão do espaço geográfico. Principalmente nesse primeiro período. E aí, a geografia positivista. Voltando aqui na ideia do método. O Augusto Conte, que aparece aqui, Augusto Conte, ele foi fundamental, foi considerado o principal expoente do positivismo para a geografia. Isso porque ele trouxe toda essa doutrina republicana e cientificista. O que ele fez? Ele trouxe vários conhecimentos dessas ciências duras para a ciência geográfica. E serviu para uma série de estudos que se pautaram nesse pensador para fazer os seus estudos geográficos. Desde a catalogação, das definições, etc. Até a cartografia, para ser mais exato. Beleza? Pessoal, é óbvio que existe muito mais coisas sobre o pensamento geográfico. Por quê? Porque daqui do pensamento positivista, a gente teve um rompimento, já passando por outras formas de geografia. Como a geografia analítica, ou mesmo a geografia crítica. A radical ou crítica. Que aí trouxe uma certa ruptura com esses pensamentos positivistas. E essa limitação foi muito mais além, trazendo uma série de novas problemáticas. Trazendo, principalmente, o método do materialismo histórico-dialético para a geografia. Que é considerado de longe, desde o século XIX para cá, o método que mais teve impacto na ciência geográfica. Tá bom? Claro que temos outros métodos também que surgiram depois. Um método mais humanista, como a fenomenologia. Tecnologia, tá? Mas isso é tema para a nossa próxima aula. Beleza? Pessoal, muito obrigado. Agradeço demais a participação até aqui, o acompanhamento da nossa aula. E espero que tenha contribuído com vocês aí na formação. Relembrar algumas coisas que a gente viu lá na faculdade, para poder se sair muito bem na hora da prova. Beleza? Turma, grande abraço e até mais. Vamos rumo à nossa aprovação.